Mas agora, você tá apresentando um programa. Eu não sei. Come, fica à vontade. Fica tranquila. Então, gente, vou contar. Conta. Eu amo a Cristina Rocha. Caso de família. Já tá rindo, né? Então, os meus furacões, eles são umas bestes, entendeu? Adoro se manter confusão como eu. Tudo trateiro. Então, eles têm vários furacassos pra eu resolver. Maravilhoso. Entendeu? E aí, eu resolvi. Furacasos. São casos de furacões. Eles arrumam confusão. Aí, briga com o contactinho. Entendeu? Eles são assim, igual eu. E eu amo meter em problema dos outros. E as pessoas olham pra mim e falam que eu quero te contar uma coisa. Eu não sei o que eu tenho na minha cara. Olha pra minha cara. O povo quer me contar coisa pra eu resolver. É, dá vontade mesmo. Aí, viu? E eu, advogada, não quero ficar lotando o judiciário. Quero fazer uma coisa mais pacífica. Uma coisa de mediação. E eu amo casos de família. Eu falei, cara... A Cristina Rocha me inspira muito. Então, eu decidi fazer um programa inspirado, no caso de família, chamado Metendo o Bicalho. Maravilhosa! Amei! E aí, eu vou meter o bicalho nas tretas dos outros. E eu vou resolver as tretas. Calma aí, mas a gente gravou ontem. E quando vai estrear? Agora, em outubro. Então, você... Ah, já... Calma. Só que é uma coisa tipo isso aqui, ó. Que não tem briefing, não tem nada. Eu vou pensando, vou falando as minhas asneiras. E no final, eu resolvo. Mas são casos reais. É. Negócio de mentirada, não, gente. O Brasil não aguenta mais mentira. Gente, maravilhosa. Mas, assim, até as pessoas vão. Como que vai ser isso? Conta. As pessoas vão lá ou mandam um e-mail? Não. É ao vivo. Do lado do seu rival. Do lado de senhor. Meu Deus. Vai ter DNA? Então, a gente pode ter. Pode ter. Calma aí. E você, como advogada, você pode fazer isso? Não é advogada. É eu, Gisele. Gisele dando opinião. E tentando ajudar. Tentando não. Eu ajudo. A pessoa sai de lá com o seu problema resolvido. Eu garanto. Você gravou ontem. Eu garanto. Gravei. Foi o primeiro episódio? E aí? Quantos que você grava? Eu gravei dois episódios já. A gente vai gravar agora dia sete mais dois. E as pessoas estão em casa. Se tem algum problema, manda pra mim que eu resolvo pra você. Tá bom? Pra gente poder acionar o judiciário. Nada disso, né? Essa coisa de desmorosidade processual. Gastar dinheiro, não. E lá, no estúdio, eu pago a sua comida. Resolva o seu problema e paga a sua comida. Vai passar na Gazeta? Ah, no Instagram. Ah, no Instagram. Tá, mas o que que tem a história do programa de Vitória? Eu já trabalhei lá. E acabou esse. Calma aí, gente. Aí eu quis ser eu. Eu precisava de uma coisa que acontece. A Luísa fala pra mim. Gente, é um minuto, um atrás do outro, assim. Não dá nem tempo pra gente... A Luísa, da Marcela, virou e falou assim, Gisele, você não mostra 20% que você é no seu Instagram, cara. Você é muito sem noção, doida. E as pessoas vão achar isso engraçado. Só que eu não tenho piada pronta. Vai falando as asneiras. Sim, sim. Eu falei, cara, então tem que fazer uma coisa assim. E aí, a gente... O Marcão desenvolveu o projeto, né? De como seria, mais ou menos. E aí, chega, eu falo, ó, Gisele, essa eu falei o que você ia falar. E foi eu falando as minhas loucuras, tentando resolver o problema dos outros. E no final, eu dei a minha decisão. E, tipo, dá briga? Deu briga ontem, assim, ao vivo? Dá um spoiler. Então, o povo fica... Eles ficam com raiva. E eu, gente, a pessoa fala uma coisa, eu concordo com ela. Você fala. E aí, já não sei quem tá certo, quem é errado. Mas eles saíram de lá felizes. Um casal ia até se separar real. E tava casada dois dias só. Hã? É, então você assiste outubro agora, sem entender melhor sobre esse caso. Meu Deus, eu tô chocada. Vai sair do seu IGTV? Você não briga com o Cielo, não? Por causa de alguma coisa? Nossa, graças a Deus, nossa, as brigas é muito de boa. Mas, não, mas você acha que as brigas, tipo, como? Ah, você não joga a roupa no cesto. Isso é uma coisa que você quer separar dele, não? Não. Eu... Pergunta pra mim. Não.